Fala galera, bom demais, bora fazer um pedalzinho aqui no domingo cedo, Jackson e o Saulo lá na frente Isso aí, bora fazer um pedalzinho, sapa domingo é difícil, pra caramba pra acordar, a gente sempre dorme E aí gente, é isso aí, vamos ali na base, pelo menos pra não deixar passar batido, fazer um treininho básico, acompanha aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Será que está indo buracada? Está bem buracada. E aí 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 é impossível de servir a tem que ser muito bom no vídeo não demonstra tamanho da dificuldade que é tanto os meus dois parceiros é bom de descida e eles não conseguiam descer por causa do canote e 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 olha que furada que o saulo trouxe a gente eu e fernando deve ser empurrando aqui porque que é o fim do mundo e o saulo tá lá na frente e mas também não tá aguentando nada igual nós olha e e e depois do sofrimento daquele empurra a bicicleta daquele lá agora é o coquinho né e 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 o só mais uma só mais um elemente que assim ó e e e e e e e e e não deixa eu quieto a Nina vou finalizando o vídeo por aqui inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber os novos vídeos e compartilhe nos grupos de pedais bora pedalar bom domingo a todos e é nóis, até a próxima fui